Olá meus amigos, estamos iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Quero agradecer a você que nos acompanha sempre aos sábados nos nossos pratos. Hoje teremos aí um prato especial. Vamos fazer um filé de paleta 7 com chimichurri caseiro. Vou ensinar a fazer aí um chimichurri caseiro, tá bom? Eu estou aqui com o meu velho mate bem topetudo, com erva mate reiverde, que tem o sabor da tradição. Erva mate reiverde, da linha nobre, enfim, várias são as linhas, vários produtos que você encontra da reiverde. Entra lá no site www.reiverde.com.br Invita, que tem agora o sal, invita para a parrilha, para temperos. Eu vou usar hoje o sal defumado para fazer o chimichurri. Aguardem. Temos também o pão da Invita, pão para churrasco, pão de alho e a pasta de alho da marca Invita, que você pode fazer, além de comer com carnes, fazer aí o teu pãozinho caseiro. Temos também o apoio da Tia Prochega, Tia Prochega, loja especializada em artigos de Congo. Vejam que o meu avental é da Tia Prochega, personalizado. Lá você encontra cuias para chimarrão, suporte para chimarrão, pilchers em geral, aperos para o teu churrasco, todos os objetos que você precisa para churrasco, grelhas, espetos e as facas Erexim, também com a marca Sangue de Gaúcho. Também temos aí, contamos com o apoio de outras empresas, como a indústria de carrocerias de Moliné e também a Altrua Inspeção Veicular, na 331, quilômetro 2, no bairro de Moliné. Um abraço ao Roberto, ao Renan e a toda a equipe lá do bairro de Moliné. Quero também agradecer o apoio que eu tenho do Zaid, Zaid embalagens, castanhas, achocolatados, chocolates em geral, produtos para confeitarias e acessórios em geral. No Zaid você compra a tua castanha com preço diferencial. Bom, 20 anos de tradição, telefone do Zaid, 54-3522-2197. Obrigado então aos nossos apoiadores. Se inscreve no canal TV Sangue de Gaúcho. Eu volto na sequência para falar do nosso prato. Bem, meus amigos, depois de falar dos nossos patrocinadores, se você não se inscreveu no canal ainda TV Sangue de Gaúcho, se inscreva no YouTube, são mais de 60 receitas que já estão lá à tua disposição. Vou largar aqui meu velho mato bem topetuto e vamos então para o prato. Olha, eu tenho aqui uma paleta seta. O filé de paleta, o filé sete que eles chamam, que é exatamente porque tem esse osso aqui em forma de seta. Eu vou fazer o que? Peguei ela mais gordinha, eu gosto da carne mais gordinha. Vou tirar a ponta da paleta, vou fazer a limpeza aqui do excesso de gorduras. Olha aí, como eu comprei e veio cortado, eu vou abrir no meio aqui. Vou fazer uma espécie de bife. Vou abrir bem no meio. Vou fazer duas partes. Você pode assar isso aqui na grelha, que não é o meu caso. Como você pode fazer, esse bife não parece uma picanha? Aí, ó, extremamente macio. Da paleta sete, você pode tirar um outro pedaço aqui, ó. Que é essa parte onde ela fica próxima ao osso. Eu estou fazendo isso pra mostrar pra você. A paleta tá em alta, né? E a gente pode usar. Vejo que saiu um segundo nacre de carne. Tá? Eu também vou fazer o mesmo processo. Vou abrir no meio, ó. Aqui, ó. Bem no meio. E vou fazer dois medalhões. Tem nada. Nem que tenha cavaco também é lenha. Olha aqui, ó. Dois medalhões. Então, temos quatro medalhões de paleta de filé sete. Eu vou juntar o que caiu e já volto aí pra concluir. O que que caiu? Foi o moedor de pimenta. Tá aqui, ó. Tá? Bom, vamos pro chimichurri. Vou segurar ele na mão. Pimenta do reino. Duas... Vou largar, não tem como ficar na mão. Duas colheres de orégano. Eu vou usar também, tenho aqui, chimichurri. Quatro colheres. Seco, chimichurri seco. Tá? Então, orégano, chimichurri seco. Tempero verde picadinho, bem miúdo. Salsa e cebolinha. Um tomate grande, picado, bem picadinho também. Pode ser tomate seco. Uma cebola pequena, picada. Dois dentes de alho, picado. Vinagre de maçã ou vinagre claro, branco. Uma xícara de azeite de oliva de ótima qualidade. Eu vou usar pimenta calabresa. É opcional. Se quiser colocar, se não, não precisa. E pimenta do reino que eu tenho aqui, que eu vou moer na hora. O que é que nós vamos fazer? Presta bem atenção. Vamos colocar, primeiro, duas colheres grandes de sal. Estou usando aqui o sal defumado de parrilha da Invita. Sal defumado de parrilha da Invita. Lembrando que o chimichurri, ele serve para temperar a carne. Muito importante dizer que nós temos que ter sal, para poder temperar a carne. Tá? Então vamos colocar aqui, duas colheres grandes de sal. Chega. Uma. Duas. Um pouquinho mais. Aí. Feito. Lembrando que eu tenho um vidro, que o chimichurri depois vai para o vidro. Vamos colocar o quê? A cebola, junto com o sal. Cebola. Tá aí. Bem picadinho. Tá? Cebola. O tomate. Pode ser tomate seco. Eu estou botando em natura. Não faz muito o chimichurri, porque ele dura em torno de 15 a 20 dias. O temperinho verde vai também. Quantidade. Umas quatro colheres picadas. O alho não exagera muito. Se gosta, pode botar bastante. Vamos colocar aqui. Vamos limpar aqui para não colocar dentro. Né? Uma colher de pimenta calabresa. Não gosta de pimenta calabresa. Não coloca. Eu gosto. Vou colocar. Tá? Vamos colocar duas colheres de orégano. E quatro colheres de chimichurri. Pronto. Já. Tá? Olha que ele rende bastante, hein? Ele rende bastante. E a pimenta do reino? A pimenta do reino vai também. Ó. A gosto. Eu, como gosto de bem apimentar, vou colocar um pouquinho mais. Mas não precisa exagerar muito, não. O que é que você vai fazer agora? Olha aqui, ó. Você vai colocar primeiro o vinagre dos líquidos. E depois o azeite. Mais ou menos uma xícara. Dependendo a quantidade de chimichurri que você vai fazer. Né? Como é que usa o chimichurri. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Eu volto já já. Meus amigos, vamos retomar aqui então, né? O nosso chimichurri caseiro. Quero que tu feche aqui pra mim. Vejam que eu fui mexendo. Se você quiser colocar um pouco mais de azeite de oliva, você pode colocar. Mas a umidade, basicamente, é esta aqui, ó. Não mais do que isso. Esse é o chimichurri pronto caseiro. Tá? Com tomate natural. Com cebola natural e com alho. Tem sal? Sim, tem sal. Porque é o que vai temperar a carne. O que é que se fez depois disso? Você vai colocar no vidro. Isso aqui, ó. Vai colocar no vidro. E vai guardar na geladeira. O bom seria deixar descansar de dois a três dias. Pra ele ficar no ponto. Tá? Eu já volto. Vou colocar aqui. Vou mostrar pra você. E aí eu vou assar uma carne. E vou usar o chimichurri para tempero. Fica maravilhoso. Bem, meus amigos. Feito o chimichurri. Vejam só a coisa mais linda. Caseiro. Tá? Usando tempero verde. Usando cebolinha. Esse é um tempero que está pronto pra você colocar sobre a carne. A carne agora vai pra panela de ferro ou para a grelha. Tá? E na sequência eu vou colocar no chimichurri. Veja aqui, ó. Colocar lá, ó. Vamos. Mostra aí pra nós. Olha lá. Vou colocar, ó. Vou selar bem, sem nada de tempero, certo? E o chimichurri vai ser usado no final, tá? Eu até quero mostrar pra você aqui, ó. Vejam. Que beleza. Olha só. Que beleza o chimichurri. Esse é o chimichurri que eu fiz caseiro. Claro que a receita, os ingredientes, o melhor, eu vou deixar no descritivo do vídeo. Tá? Por quê? Porque quantidade é muito relativo. Se você vai botar um tomate ou dois tomates, você tem que acrescentar um pouquinho mais o azeite e o vinagre. Se bota menos, você coloca também azeite e vinagre a menos. Diria, faça uma vez pouquinho pra que você entenda como ele fica. Fica maravilhoso pra comer com carnes. É perfeito. E ele é colocado após você ou assar a carne na churrasqueira ou fazer como eu estou fazendo aqui na panela de ferro. Tá? Eu vou terminar aqui de passar os meus dois medalhões de filé de paleta 7 e depois, então, eu mostro pra você como é que ficou. Tá bom? Bem, meus amigos, chegou o momento e a hora especial, que é a hora que a gente vai fazer aí a demonstração pra você. Eu estou com os dois filés aqui. Estou deixando um pouquinho pra ele, né, se passar. Paleta 7, filé 7 é o osso da paleta, ó. Certo? Eu estou usando esse pedaço. Está muito em alta. Certo? Tirei aqui, ó, esses dois medalhões. Mais um aqui, ó, com a gordurinha. E temos aqui mais dois. Então, dá pra fazer? Dá. Pode se fazer com filé minhão? Pode. Fazer com alcata? Pode. Qualquer pedaço. Com o entrecô? Pode? Pode. Esse chimichurri, esse tempero, ele é usado agora que não foi colocado nenhum tipo de tempero na carne. Quem vai temperar a carne é o chimichurri agora. Tá bom? Bom, antes de eu falar sobre isso aqui, finalizar, quero falar dos patrocinadores. Primeiro, quero te convidar pra você, né, fazer uma doação ao programa, o nosso Pix. Tá aí. Era uma mática em verde. Tem o sabor da tradição. Essa, bem verdinha, que faz o meu chimichurri. Tenho também o apoio da Invita, o sal, pasta de alho. São vários produtos da Invita, da marca Zimpão. Tá? Procure lá no site www.zimpão. Tem o pão de alho agora, também lançamento da Cuca. Facas Erechim. Te aproxega. Indústria de Carrocerias de Muliné. Telefone é 5435226123. Indústria de Carrocerias de Muliné. Alto Uruguai, inspeção veicular. Zaid, equipamentos, embalagens, castanhas, achocolatados, produtos para confeitarias e acessórios em geral. O Zaid, que é o nosso apoiador, eu quero agradecer a ele sempre pelo carinho. Temos também o apoio da Incompany, escritório de contabilidade. Na Incompany você resolve o teu problema contábil da empresa. Cicred, a gente coopera, cresce. Cicred, nosso patrocinador. Abraço a toda a equipe do Cicred. Também temos aí o Pix do Cicred, que eu vou dar o número, CNPJ, 32842134, mil invertido, 46. Repetindo, 3284213400146. Faço uma doação para o programa. Também o MP Suplementos, das Nade Balear e Comuru, do meu filho Marcos Vinícius Pedotti. Bom, vamos lá para o nosso... Olha aqui, então está aí o filé. Vamos colocar o que agora? O chimichurri sobre ele. Se você fizer na grelha, você pode usar o chimichurri antes de assar. Também dá. Olha aí, coloca somente o chimichurri. Nada mais além disso. Será que ficou bom? Vou cortar este aqui. Ó. Meu Deus do céu. No ponto. Com o chimichurri. Vejam. Coisa linda. Tá? Não vou colocar todo este pedaço, não. Vamos aqui, ó. Chimichurri. Por cima. E vamos ao sacrifício. O sabor das ervas. Fantástico. Olha aqui. Vejo mal suculento. Tem sempre uma pequena gordura aqui. Se você não quiser comer gordura, não tem problema. Mas é importante que a carne tenha um pouco de gordura. Porque é a gordura que vai dar o sabor. Olha aqui, ó. Vamos pegar este chimichurri. Você pode, inclusive, se quiser, ó, colocar o chimichurri sobre a carne. Sem problema. Aí, ó. Fantástico. Tá aí. Chimichurri caseiro. Receita fica no descritivo do vídeo. Tá? Obrigado às pessoas que nos abordam. Às pessoas que nos parabenizam pelo trabalho. É simples, humilde, cozinhando com simplicidade. Faz a comida simples. Pode ser um pouquinho sofisticada, mas com simplicidade. Tá? Aqui não tem edição. O programa é gravado aqui na nossa cozinha. Eu quero agradecer a todos que nos assistem. Mandar um abraço, um beijo no coração de todos. Dizer que este chimichurri, ele fica pronto. Fica bem curtido com os dois ou três dias. Então, se você fizer na sexta, você vai usar ele no mínimo no domingo. Eu aqui estou usando direto, porque o sabor fica bem forte. Já fiz hoje, vou usar no domingo. E ele dura de 15 a 20 dias na geladeira, se for bem guardado. Pode comer com pãozinho, torrado. Pode comer com vários tipos de carne, com a costela. Ele tem sal e já tempera o teu churrasco. Dá um saborzinho do tempero especial. Chimichurri caseiro e filé ou paleta. O quarte que é o filé de paleta 7, que todo mundo conhece. Que é o que eu estou mostrando hoje. Você pode usar aquilo que você quiser. Obrigado, patrocinadores, apoiadores. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. O programa gaúcho tem lá no canal também. Todo domingo, um programa novo. Tem História do Sul, Contaz em Prós e Versos, que é uma websérie de cultura. E logo, logo estaremos com a história dos malceiros também, à disposição de vocês. Tá bom? Cozinhando com simplicidade. Servidos!